É ali o Goiás, vem pra resposta, pode ser um bom ataque, arriscou de esquerda, bateu pro gol ali o Tales. O garotão que já fez um rolaço diante do Ceará na derrota, jogando em Fortaleza, ó, ganhou confiança, levou pro pé esquerdo, e aí o Marcelo Lomba só olhou o Cacau. É, atirou com confiança, um garoto novo, mas a opção seria o Rafael Lucas entrando sozinho. Saiu o Renan, saiu mal, vem Renato Cajá, pé esquerdo, é o bom, bateu no canto, gol do Bahia! E é de Renato Cajá, camisa número 10, pra vibração da torcida do tricolor em Goiânia, em todo o Brasil. Como foi feliz, o Renan saiu mal, o Renato dominou e bateu, lá no cantinho esquerdo, fazendo um belíssimo gol em Goiânia. Que experiência, que categoria, um para o Bahia, zero para o Goiás, Cacau. É, foi infeliz o Renan na reposição da bola. Partiu ali pra cobrança, na trave! Explodiu ali no travessão do Marcelo Lomba. E cobrança, hein? Anderson Salles, o zagueiro que a torcida tá pegando no pé. É, e seria a redenção dele no jogo, né? Porque a bola muito bem batida, teve uma descendente quase, quase fazendo o gol de impacto do Goiás. Olha o torcedor, como é que fica. E do Jackson, do time do Bahia. Olha o desvio de cabeça, olha o Goiás! Pra fora! Apenas tiro de meta! Desperdiçando ali o Rafael Lucas. Tiro de meta ali pro Marcelo Lomba, ó. Teve o primeiro desvio, pareceu até jogado ensaiado, hein, Cacau? É, e o Rafael Lucas, que é ótimo finalizador, perdeu essa, né? Quase ali dentro da pequena área. Tem mais uma vez ali o Bahia, Danilo Pires, Tinga, pede ali a aproximação, Renato Cajá. Bom momento, Danilo Pires recebeu de frente e bateu de esquerda pra fora! Foi ganhando! E o Goiás assistiu de camarote. Ó, passe brilhante do Cajá entre as peras do Wendel. E aí bateu de esquerda, o Renan só tirou aquele famoso golpe de vista, né? Mas dessa vez bateu torto ali o Danilo. Jefferson cruzou na área. Pode ser ali um bom momento. Olha o Rossi, pegou de direita pra fora! Tiro de meta ali pro Marcelo Lomba, Sport TV. Somos todos campeões. Vem o Bahia ali pro ataque. Levantou na área, Hernani de cabeça. Perdeu tempo ali na bola, mas tava livre. E tinha condição, o Brocador. O Goiás cruzou, Rafael Lucas, Marcelo Lomba. Olha só, Braudizinho. Vai pra fora, vibra como se fosse um gol. Olha o Tinga. E é escanteio. Na insistência, o cruzamento, o Marcelo Lomba. E na volta, o Tinga evitou. Vem pro escanteio, o Swellington. E lá vem o Goiás, cruzamento! A cabeçada vai pra fora! E mais uma finalização ali do Rafael Lucas. Desperdiçando o cruzamento e tinha condição, hein? Partiu de trás, cabeceou, mas errou a cabeçada ali. O camisa 9 do Goiás. É, e ainda tem isso, né? Quando tem a oportunidade, não consegue fazer a finalização correta. Tem condição o Regis. Vem o Bahia pra pintar o segundo. Saiu do gol o Renan. Caiu, é pênalti! E é pênalti ali pro Bahia. E cartão ali pro Renan. Agora a visão e o lançamento do Thiago Ribeiro. Ó, de costas, ele já girou e lançou. O Regis procurou o pé esquerdo, que é o bom. O Renan chegou no carrinho atropelando. Pênalti ou não, Cacau? É, o lançamento foi importante, né? Colocou aquilo que eu tava dizendo. Muito espaço nas costas da zaga. E aprovei. Olha, o Regis foi muito esperto, né? Porque o Renan acaba nem tocando nele. 1 a 0 o Aia. E aí é pra cravar de vez ali. O Thiago Ribeiro. Já autorizado. Caminhou, Thiago. Partiu, bateu! Gol! Gol! Do Bahia! Thiago Ribeiro. Camisa número 17. Marcando o segundo gol no Serra Dourada. Com categoria. Gol! Bola do lado, goleiro do outro. Pra comemoração do torcedor tricolor baiano em Goiânia. Em todo o Brasil. Tiago Ribeiro. Que frieza, amigo. 2 para o Bahia. 0 para o Goiás, Cacau. Lá vem o Goiás. Arriscou pro gol o Marcelo Luma. Bola vem mimosa. Afastou o perigo ali o capitão. Recupera o Goiás. Vence o Wellington. Mais 3. Vamos até 48. O Goiás vai insistindo ali no ataque. Nesse momento o Enderson Moreira fica desolado ali no banco de reservas. Aí o levantamento na área. Rossi. Ajeitou. Vem Ramírez. Procurou. Pé direito. Bateu. Marcelo Luma. Mandou pra escanteio. E o Ramírez, o volante, bateu pro gol.